Volto com a motivação a mesma que eu estava anteriormente, é claro que ficar de fora do jogo te dá ainda mais vontade ainda de poder voltar a jogar logo e é isso que eu tenho pensado, em fazer o meu melhor. Continuar dando sequência no trabalho que estava sendo realizado e esperançoso de que no próximo final de semana a gente consiga um excelente resultado lá em Joinville. Bom, não que o campeonato tenha tido algum momento mais tranquilo, mas você volta justamente num momento de afunilamento, onde as equipes que se reforçaram para o segundo turno e agora estão no seguinte dilema, se eu ganho eu tenho chance de classificação, aqueles que estão mais lá atrás, se eu perco aí eu vou acabar ficando longe e tenho minha situação complicada. Enfrentar o Joinville na arena deles nessas condições é uma situação difícil, não é? O que vocês estão prevendo para esse jogo nessa sua volta? É, claro que a gente sabe, de repente é um jogo para o adversário divisor de águas na competição, não tem dúvida que vamos encontrar um ambiente, uma atmosfera altamente desconfortável para a gente, a torcida vai em peso, é uma equipe com muita qualidade, jogadores experientes, tem na equipe do Joinville, mas é como eu vinha dizendo durante a semana, eu acho que se para eles é uma final, para nós também é mais uma final, a gente quer o quanto antes consolidar a nossa vaga no G4, independente ali da posição, mas a gente quer classificar e para classificar a gente precisa também de uma vitória fora de casa, a gente respeita o Joinville, a gente sabe que, mais uma vez, que vai ser um jogo bastante difícil com a atmosfera muito complicada, mas que a gente possa fazer das nossas armas aí e a gente consiga os três pontos fora de casa, que vai nos dar uma tranquilidade interessante dentro da competição. Gladstone, já houve uma partida contra o Joinville com base nela, claro, como a gente já comentou aqui, é um outro momento de competição, mas o que dá para falar desse Joinville, o que vocês sabem que é preciso neutralizar algum jogador que é preciso marcar com mais intensidade para tentar evitar que o Joinville dê muito trabalho, embora isso seja difícil, por ser uma boa equipe, por estar jogando dentro de seus domínios, não é, no caso? É, a gente viu que no primeiro jogo aqui a gente conseguiu 3x0, mas os últimos dois gols foram depois dos 40 minutos do segundo tempo. Eu me lembro bem que no início do segundo tempo a gente teve muita dificuldade pela movimentação que eles têm ofensivamente. Então é um detalhe que a gente tem que se atentar, é uma equipe que se movimenta bastante, é, como eu disse, uma equipe com jogadores experientes no meio campo e que podem fazer diferença. Então, eu acho que isso tem que ser, é um ponto primordial da equipe deles, onde a gente tem que tentar neutralizar essa movimentação constante que eles têm e os jogadores de meio campo que podem fazer sim a diferença. No último jogo contra o Volta Redonda, você estava suspenso e não participou, mas você acompanhou o jogo todo e o Rodrigo fez uma proposta diferente para vocês, atletas, inclusive, para os seus companheiros de trabalho, no sentido de mudar um pouco a forma de jogar, não é, e as peças também, principalmente ali no sistema defensivo, não é, que ficou fragilizado, mas teoricamente foi um time mais ofensivo do que defensivo, e eu quero me referir exatamente ao tempo de resposta para a execução da nova proposta do treinador. Obviamente, ele vai vir com outra formação agora, não vai se arriscar tanto, porque o jogo é fora de casa, mas esse tempo de resposta, que foi muito rápido, não é, principalmente do meio do primeiro tempo, até o final da partida, você entende que é um grupo que está pronto para esse tipo de desafio? É, ele montou o grupo justamente para isso, né, é um treinador inteligente, soube bem contratar as peças para cada posição e uma das questões justamente foi isso, foi, analisou bem aqueles jogadores que poderiam fazer outras funções dentro dos jogos ou numa formação já de início. E isso a gente demonstrou, a equipe teve sim seus primeiros 10, 15 minutos ali de adaptação a essas trocas, mas o professor teve muita coragem, muita hombridade de fazer isso, né, ele salienta muito que vai dar oportunidade para todos e tem demonstrado isso e os jogadores que têm sido escolhidos por ele, estão de parabéns porque têm dado conta do recado e mais uma vez parabenizar o grupo, né, porque o grupo tem assimilado bem essas trocas que o treinador tem feito e ainda bem que tem dado resultado para a gente. Falando ainda nessas trocas, tem troca nesse fim de semana para o jogo contra o Joinville? Eu sei que eu quero estar, eu não sei, né, eu sei que eu quero estar, eu vou falar com o professor aí, não sei, eu vou dar um carrinho no treino, alguma coisa eu vou fazer, mas eu quero estar, isso aí ele vai ter que se virar. Bom, para encerrar na minha parte, que eu estou nessa torcida e a imprensa também fica batendo nessa tecla, né, da vitória fora de casa, vitória fora de casa, precisa da vitória fora de casa. E eu sei que vocês também querem essa vitória dentro de casa, porque vai dar, na verdade, um conforto maior justamente para vocês. Mas me parece que é um momento, não é de acumular gordura imensa, porque talvez não tenha essa oportunidade dentro desse campeonato, mas de ter um pouco mais de tranquilidade para se preparar para essa reta final. Vocês pensam que essa vitória fora de casa pode acontecer agora contra o Joinville? A gente sempre tem a ambição de que o próximo jogo vai ser, né, a gente não tem a certeza de que vai ser, porque senão seria muito mais fácil, né. Claro que a gente vai querer buscar a todo instante essa vitória fora de casa. Como você salientou bem, a gente vem numa fase final de competição, eu acho que seria uma hora interessante para que a gente conseguisse essa gordurinha aí que a gente tanto fala, mas que ainda não conseguimos na competição, porque tem sido uma competição realmente bastante dura. Mas eu acho que é o momento da gente conseguir, sim, uma vitória fora de casa, sem nenhum desespero, sem nenhuma cobrança a mais, mas a cobrança interna é para isso, para que a gente consiga também resultados fora de casa. Mais uma vez, nós vamos aí respeitando o Joinville, mas sabendo da nossa capacidade, e espero que domingo a gente esteja numa tarde feliz. Tchau, 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 tchau Obrigado.